Boa noite, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. É um prazer estar aqui. Temos andado atrás de si há imenso tempo e não temos conseguido, e conseguimos agora. Em boa hora, com certeza. Íamos falar disto. Este é o seu livro. Este é o seu livro. O seu último livro. Se chama Os Olhos Bem Abertos, que é aquilo que todos nós portugueses precisamos neste momento. Os Olhos Abertos e a Bolsa Fechada. O que é que é este livro? Bom, é um livro onde eu reuni vários textos que tinha publicado no último ano e meio, sobretudo, e que tem um pouco, sobretudo, essa ideia, uma existência nessa ideia, que se tivéssemos os olhos bem abertos, provavelmente muitos dos problemas que temos hoje poderiam ter sido evitados. Eu acho que temos andado de olhos muito fechados, e no fundo é um título que é uma espécie de um apelo. Eu acho que é altamente sugestivo, e que os portugueses precisam é exatamente disto. É não fazermos as asneiras que fizemos durante tanto tempo, não é? Sim, e fazemos coisas também mais bem feitas, menos asneiras e mais obra. Eu penso que é o que nós precisamos. O português é um improvisador, por natureza. E isso não é mau. Não, não, não foi de todo um... Não é mau a ser um improvisador, mas prepara-se pouco, há falta de preparação, há falta de formação. Então, os nossos problemas estão... Não é mau o Kibi. É, exato. E sobretudo, se for sob uma base de formação sólida, que é o que nos tem, eu penso que é o que nos tem faltado há muito tempo. Brincamos com as coisas sérias, mas depois elas acabam por faltar no momento em que temos que dar o sol, tem que nos afirmar no mundo, tem que temos que competir com os outros, e aí ficamos para trás. Isso tem acontecido várias vezes, aconteceu agora de novo com a Europa. Eram provavelmente problemas que, se tivéssemos tido alguma atenção ou, o que é importante, tinham sido dispensados. O problema é só nosso ou é também da Europa? É os dois. Temos dois problemas. Nós temos o problema da Europa, mas temos o nosso problema. Já tínhamos antes, procurámos com a Europa. A Europa, de resto, tem-nos muitos mais para resolver. Eu lembro sempre que nós, gosto de lembrar, falo nesse livro, nós recebemos da Europa, desde 1986, já lá vão muitos anos, cerca de 10 milhões de euros por dia. Meu Deus, que brutalidade. E o que é que andámos a fazer com isso? Nós temos hoje, temos o investimento nestes anos em muitas coisas, como se, enfim, hoje mais faladas, as infraestruturas, as infraestruturas inúteis, não é? E pouco em formação. E pronto, e foi realmente um investimento que não foi orientado para nos tornar mais competitivos, para nos tornar mais criativos, para nos tornar mais cultos. E fizeram-se muitas obras inúteis, muitas autostradas dispensáveis, muitas rotundas, muitas piscinas municipais, muitos pavilhões de gimnasios esportivos. Imensa coisa que não serve para nada. Os estados de futebol. E que custa imenso dinheiro, muitos estados de futebol, não é? O Euro de 2004, lembro de estar no governo, só eu e o professor Sousa Franca fomos contra. Só eu e o professor Sousa Franca fomos contra. Porque, manifestamente, era um investimento brutal para um país como Portugal. Claro, claro que é. Era esse o problema. E agora estamos a sofrer todos esses problemas. Veja que agora a Itália, por exemplo, a primeira coisa, a primeira decisão deste governo do Monte, e as dificuldades da Itália não têm nada a ver com as nossas, foi suspender a candidatura da Itália aos Jogos Olímpicos de 2020. É preciso alguma lucidez nestes momentos mais difíceis. Exatamente, temos a noção daquilo que podemos ou não podemos fazer, não é? Agora, as coisas resolvem-se, se trabalharmos, se trabalharmos o que eu penso é que há. É importante exatamente isso, acha que tudo isso vai resolver? Tudo se resolve se trabalhar, não é com conversa, não é... As medidas de austeridade são necessárias? Bom, as medidas de austeridade são ao ponto a que chegámos. Eu tenho muita pena que se tenha chegado, e que o resto tenha sido o meu partido a conduzir o país à necessidade do pedido de resgate, e de toda esta situação que conhecemos. Acho que não foi só o seu partido, Sr. Deputado. Não foi só o meu partido, tudo isto vem muito de trás, mas houve, digamos, uma aceleração. Coisas, como eu digo aí, que desde 2007 se percebiam que iam acontecer, e, enfim, não se evitaram, e tudo isto vem muito de trás. Agora, tudo se pode resolver se trabalharmos, de algum sentido, quer dizer, e não nos deslumbrarmos... Eu penso que é isso. Nós hoje... Eu penso que vivemos muito deslumbrados com as facilidades, não é? Foi a facilidade do crédito, é a facilidade das novas tecnologias, tudo é facilidade. Exatamente. Pouco é trabalho, pouco é mérito, e realmente não é assim. Não é assim. É pelo lado o trabalho. Já são estruturas... Vocês vão deixar uma herança um bocado pesada. Sim, e o problema é que também não se está a preparar essas gerações para a enfrentarem, porque hoje a formação, a educação, hoje é muito facilitista, as pessoas hoje convencem-se porque clicam que sabem coisas, mas não sabem. Há uma informação, porque hoje a diferença... É a diferença entre conhecimento e cultura, que às vezes é diferente, não é? É entre conhecimento e informação. Exatamente. Hoje sabemos muitas coisas que não se aprendeu. Basta clicar, sabe-se, mas não se aprendeu. Não se sabe fazer, não se sabe desenvolver. Não se digeriu. Mas essas... Portanto, hoje o ensino deveria ser muito repensado em função disso. Em fluido, nós vemos, pelos últimos anos, em que se perde o tempo quando se discute o ensino. É preciso muito tempo. As coisas completamente secundárias, completamente aleatórias, e é fundamental ajudar a formar as pessoas. Antes, eu gosto muito de uma expressão que antes se dizia da escola, que era conduzir as pessoas até à maior idade. Exatamente. É para elas saberem por si governar-se. Hoje há uma ilusão, vive-se à volta da criança e do adolescente, ela que dizia tudo, ela parece que sabe tudo. Os pais, provavelmente, jogam-lhe em terra a fazerem-lhe todas as... Quer dizer, isto não é formar, não é? Não é formar. Não se autonomiza nesse sentido. Não, não. E sobretudo, a vida é feita de nãos, muito mais do que de sims, e esta constante dizer sim às crianças não os prepara para o não da vida. O que lhe vai acontecer constantemente, a frustração do não. É uma grande inversão. É muito engraçado na história da humanidade, como até há 200 anos não se ligava nenhuma às crianças. Havia pais que nem conheciam as crianças. Nos grandes palácios, elas estavam numa aula completamente diferente. Hoje é tudo centrado completamente na criança, e os pais, muitas vezes, estão ali à volta da criança com muito amor, ninguém duvida, mas não verdadeiramente as preparando. E depois, a televisão, os jogos, etc., tudo isso que existe e com que é preciso lidar, naturalmente, mas isso não substitui a educação. Não. O problema é isso. Isso deve ser feito com peso e medida. Uma criança entrega isso, não é uma criança que esteja a formar. Mas hoje, como se sabe... Isso conduz a uma falta de cultura. E falando de cultura, a cultura é sempre extremamente polémica em Portugal. Mas não em qualquer parte do mundo. Neste momento, nós não temos Ministério da Cultura. Segundo sei nós, em Hungria, não temos Ministério da Cultura. É um facto e é uma pena. Como se sabe, enfim, eu estive ligado à criação do Ministério da Cultura em 1995, onde estive cinco anos. E eu penso que é a prova de um enorme desprezo, em relação à cultura. Porque o que é que se diria se acabasse com o Ministério da Saúde, ou com o Ministério da Educação, ou com o Ministério das Obras Públicas? Quer dizer, ninguém ia aceitar. Mas cá foi com a Mérida de São Paulo e se disse, bom, acaba-se com o Ministério da Cultura. Fala-se todo de restos políticos, todo o tempo. É aparentemente pobre. É boca cheia de cultura, de língua. Ainda é este fim de semana, era o presidente, as indústrias criativas. Mas não se faz nada. Rigorosamente nada. Hoje não há política em área nenhuma da cultura. No património, nós vemos os museus, nem guardas têm, completamente abandonados. Nós vemos os jerónimos, a pedra nem é limpa. E estou a falar de coisas muito importantes. E depois o apoio aos nossos escritores, o apoio à língua, o apoio ao cinema. Enfim, tudo isso é um conjunto que pode projetar o país. Porque eu, durante muitos anos, como sabe, no governo dizia muitas vezes que Portugal só era falado por duas razões. Pelo desporto, mas isso não é preciso haver política para o desporto. Digamos que é a mistura, e sobretudo o futebol. E a cultura. A cultura, ainda agora nós vemos, é na arquitetura, é na pintura, é no cinema. E verdadeiramente é um setor que não tem apoio nenhum. Fala-se muito da subsidia e dependência, mas é um setor menos apoiado. No fundo é o menos apoiado. É, no fundo, menos apoiado. E esse o drama do orçamento de Estado não chega a ter, é preciso ter noção disto, 0,3%. Até o momento.